Ilumina minhas servas com a luz Jesus, hoje de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus O Filho divino do homem Jesus, o Filho da Rainha Jesus, hoje de misericórdia que joga o tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus O Filho divino do homem Jesus, o Filho da Rainha